E aí galera, beleza? Olha o Duda da Twister Não é da Twister 60 não É da Twister 250 mesmo, original aqui Ah, é do RCO Tá da arinha, mano Twister Dá mais um rolezinho Vamos, vamos, vamos Ó, que naves é, Roberto Parabéns, hein, mano Caraca, o bonito da porra, hein, mano Parabéns, parabéns, Roberto Vem uma passadinha rápida aqui O tiozão Ver os meninos, né E eu e o Matalula Tem que ir lá na loja Pegar o tablet dele É duas horas da time Que sol, hoje tá muito quente Até já, galera Se não se quiser, mas o Duda Valeu, RCO, obrigado pela Dá uma voltinha nessa motoca Valeu, fiquem com Deus Abração, valeu